Show! Vai! Que é relatório novo Se é breve, Sousa, ouve Show! Estouro de verdade, nada mais vou segurar Em todo o paredão, o piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Se tem piseiro, vou, se tem, vai Vai lá, estouro de verdade, nada mais vou segurar Em todo o paredão, o piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro, se não ninguém vai não E bora, 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 bora pro piseiro E bora, 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 bora É do maquê, no leito E bora, 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 bora pro piseiro É do meu passado, pega e sopa Bora, 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 bora do piseiro Tem que tocar, olha se tem piseiro Estouro de verdade não dá mais a segurar Com todo o paredão piseiro tem que tocar A caixinha lavada vai chamar na pressão Se tem piseiro vai nascer na origem da cama Com todo o paredão piseiro tem que tocar A caixinha lavada vai chamar na pressão Tem que tocar piseiro senão ninguém vai não E bora, 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 bora pro piseiro E bora, bora, bora pro piseiro do maquina E bora, 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 bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu vou E bora, 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 bora pro piseiro E bora, bora, bora pro piseiro do maquina E bora, 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 bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu vou Bora pra ir, Dica! Vai! 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 E pode parecer clichê Mas amor eu e você Com a lua e o mar Tem que acontecer E se a gente se perder Eu não quero nem saber Esse amor tá no ar Pra junho tem que acontecer E vem, que igual a nós nos mandei E você faz tão bem, faz tão bem Que eu tô querendo te, ó o barulho de ti E você é louca por mim E quando a gente se encontrar assim Não tem fim, não tem fim E esse é o nosso desejo E quando a noite chega eu vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chega eu vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E vem, que igual a nós dois não tem E você faz tão bem, faz tão bem E eu tô querendo te, ó o barulho de ti E você é louca por mim E quando a gente se encontrar assim Não tem fim, não tem fim E esse é o nosso desejo E quando a noite chega eu vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Vem, para de se enganar, para de se machucar, tá quebrando cabeça Vem, admira-se aí, que tá com saudade de mim, saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem botar aqui pro teu meio Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem botar aqui pro teu meio A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama A cidade inteira sabe que quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem botar aqui pro teu meio Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem botar aqui pro teu meio A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama A cidade inteira sabe que quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? A cidade inteira sabe que quer voltar pra minha cama, então pra que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que quer voltar pra minha cama, então pra que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que quer voltar pra minha cama, então pra que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que quer voltar pra minha cama, então pra que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que quer voltar pra minha cama, então pra que tu ainda me ama Faz a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que hoje eu tô desgovernado Que a minha meta fica muito louca E quem não aguenta vai pra casa E quem não aguenta vai pra casa Faz a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que hoje eu tô desgovernado Que a minha meta fica muito louca E quem não aguenta vai pra casa E quem não aguenta vai pra casa Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Olha que toca, olha que a galera Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Olha que toca, olha que a galera Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir E toca, olha que a galera Vai! Meu nome do Brasil, meu nome do Brasil Doce da mídia Vai! O senhor é o senhor Carteira que eu vou dar trabalho Avisa que hoje eu tô desgovernado E a minha meta fica muito louca E quem não aguenta vai pra casa E quem não aguenta vai pra casa E quem não aguenta Traz a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que hoje eu tô desgovernado E a minha meta fica muito louca E quem não aguenta vai pra casa E quem não aguenta Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir E toca porrô pra galera E se eu desço a ouvir E eu quero ouvir Todo mundo dançar Vai, bora, Leandrinho! E esse é o novo rio E todo mundo vai cantar Preparar, jogando e ele Preparar o celular E vai ser diferente E vai ser explosão E quando começa o solinho Todo mundo vai de chão E eu quero ouvir Todo mundo dançar Joga a dracena E vai ser o mesmo que você tem que levantar E vai serhol Tudo mundo vai ser diferente E vai ser o mesmo que você tem que levantar E vai ser a porra E vai ser o mesmo que você tem que levantar E joga água no terreiro que a poeira levantou E do friseiro chegou E do friseiro chegou E do friseiro chegou Joga água no terreiro que a poeira levantou E do friseiro chegou E do friseiro chegou E do friseiro chegou Olha nasceu no banho A dancinha do momento Todo mundo tá fazendo do mundo Nasceu no interior A dancinha do momento Pelo mundo tá passando, bota uma mão embaixo Dá naateursina, falança, falança, Sidorento Bota uma mão embaixo Dá naateursina, falança, falança, D sesame monete Cha-cha-cha-cha-cha E toca-troca, toca bisegas Também sobrando tava aqui Cha-cha-cha-cha-cha E toca-troca, toca pisegas Vai nada mané Porque façguardando E toca, toga, toga, pisei no torre de açar Tchá, 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 tchá E toca, toga, toga, pisei no torre de açar E joga água no terreiro que a poeira levantou Vem do piseiro e chegou Vem do piseiro e chegou Vem do piseiro e chegou Joga água no terreiro que a poeira levantou Vem do piseiro Vem do piseiro e chegou Vem do piseiro e chegou Agora nasceu no interior Agora nasceu no interior Quando o mundo está fazendo Agora nasceu no interior Manda-sinha de uma mesa Deu a mão, vai Deu a mão, vai Deu a mão, a mão embaixo Lova na senhora, balanço, balanço Deu a mão, a mão embaixo Lova na senhora, balanço, balanço, balanço Vai, olha aqui Tchau, 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 tchau E toca, toca, toca Bora, chega! E tá, tchau, tchau, tchau E toca, 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 pijeiro Para deixar E tchau, tchau E toca, 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 pincheira pra nós dançar 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 E toca, toca, pincheira pra nós dançar E a balança E chegado essa danada Movimento e vem por cima Vai, sentando, vem, vem Sentando, vai, vai Sentando, vem, vem E chegado essa danada Movimento e vem por cima Vai, vai, sentando, vem, vem Sentando, vai, vai Sentando, vem, vem Patadão, sentadão Olhe o movimento pela tua chácara de sacudão Sentadão, sentadão Olhe o movimento que ela faz jogando esse mudão Vai, sentadão, sentadão Olhe o movimento que ela faz jogando esse mudão Vai, sentadão, sentadão Vai, estourou E chegado essa danada Movimento e vem por cima Vai, sentando, vem, vem Sentando, vai, vai Sentando, vem, vem, vem E chegado essa danada Sentando, movimenta Vai, vem, vai Sentando, vem, vem Sentando, vai, vai Bora, vai Olhe o que sentadão Sentadão Olhe o movimento pela tua chácara de sacudão Sentadão, sentadão Olhe o movimento pela tua chácara de sacudão Vai, sentadão, sentadão Vai, para o pedido Esse botão Olhe o que sentadão Sentadão, sentadão Vai, joga nesse botão Os tecladinhos do BF É diferente, isso é o resto do BF Tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente Se divertir pra gente, fazer o plano Tá ligado que o BF aqui bota pressão Hoje eu quero que o Pela da Moderna Tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente Se divertir pra gente, fazer o plano Tá ligado que o BF aqui bota pressão Hoje eu quero que o Pela da Moderna No meu colchão Marca pra nós te ver Pode ser pra fuder Quero você Vem me satisfazer Não tem jeito que eu me amar Eu te quase, eu jogo ralos Eu sei que eu sai, toma, toma Eu sei que eu sai, vá, vá Eu sei que eu sai, toma, toma Eu jogo ralos sequenciados, toma, toma Sequenciados, vá, vá, vá Eu jogo ralos sequenciados, toma, toma Sequenciados, vá, vá, vá Eu jogo ralos sequenciados, toma, toma Sequenciados, vá, vá, vá Tá rolando comentário que ela tava me chamando pra gente Se divertir e pra gente fazer um plano Tá ligado aqui o BS, aqui bota abração Pois eu quero que eu venha lá Tá rolando comentário que ela tava me chamando pra gente Se divertir e pra gente fazer um plano Tá ligado aqui o BS, aqui bota abração Hoje é que era do velado, eu mandei no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabos, sequência de palma, palma, sequência de palma Vapos de quatro, eu jogo rabos de quatro Eu jogo rabos, sequência de palma, palma, sequência de papo E safada, como é que tem coragem de falar na minha cara E só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você e se manda de mim E ela tá surtada Tava lembrando de você e se manda de mim E tu cana, como é que tem coragem de falar na estrada Como não existe a sua cara de safada Tuma aqui comigo que eu quero te ver chapada E su cana, da, 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 da Ela tá surtada Tava lembrando de você e se manda de mim Eu não vinha na capital Não conhecia a vaquejada Quando o que se apaixonou Hoje não trocavo nada Não pode ver o vaqueiro Que começa a se amostrar Valeu, não tô capizendo Essa menina Eu não vinha na capital Não conhecia a vaquejada Quando o que se apaixonou Hoje não trocavo nada Não pode ver o vaqueiro Que começa a se amostrar Valeu, não dá capizendo Versos menina Oi, senta, senta Senta devagar Oi, senta, senta Senta devagar Oi, senta, senta E é que meu cavalo Gosta do teu jeito de sentar Oi, senta, senta Oi, senta, senta Senta devagar Oi, senta, senta Senta devagar É que meu cavalo Gosta do teu jeito de sentar Oi, senta, senta E eu senti do sol Tô passando o elo de toda ação Mas, caralho Não foi nada, ficha Vai Tô novinha na capital Não conhecia a vaquejada Quando o que se apaixonou Hoje não trocavo nada Não pode ver o vaqueiro Que começa a se amostrar Vai, não tá capizendo Com essas meninas Foi novinha na capital Não conhecia a vaquejada Quando o que se apaixonou Hoje não trocavo nada Não pode ver o vaqueiro Que parei no outro capizendo Com essas meninas Oi, senta, senta, senta Senta devagar Hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Sobrancelho ok Maquiagem ok A unha Brota no barão Pro desespero do teu ex Vai, brota no barão Pro desespero do teu ex Que brota no barão Pro desespero do teu ex Que brota no barão Pro desespero do teu ex Vai Se ele trovar Vai se arrepender Uma bebê nessa Nunca mais ele vai ter Eu disse Uma bebê nessa Nunca mais ele vai ter Uma bebê nessa Nunca mais Vai Olha que brota no barão Pro desespero do teu ex Brota no barão Pro desespero do teu ex Brota no bailão pro desespero do teu ex Brota no bailão pro desespero É diferente Isso é raiz do nome E é hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sombra selo ok, maquiagem ok A unha Brota no bailão pro desespero do teu ex 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 Se ele trobar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Eu disse, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais Brota no bailão pro desespero do teu ex 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 Brota no bailão, vai, brota no bailão, vai Brota no bailão pro desespero do teu ex Brota no bailão pro desespero do teu ex Brota no banhão Cançada de carnaval E se abençoe os alunos Sua em vida E a promessa é desmoral Estou em mim